Na aula de hoje, vou estar listando como está salvando vários registros de uma plana para uma outra plana. Imagine que você tem uma lista enorme de registros, que você não quer enviar um por um. Você quer, no final que você lança todos os dados, ao clicar no botão, aí ele envia tudo de uma vez. E detalhe, criando aquele D autocrimentável, ou seja, a identidade do registro que não se repete. É isso que eu vou estar listando na aula de hoje. Se você não sabe nada de VBA, essa aula é feita para você. Já gostou do tema da aula de hoje? Já deixei aquele gostei. Fica comigo até o final e aprenda a ser produtivo com o nosso canal programador Excel VBA. Então, vamos entender como é que está funcionando o nosso arquivo até aqui. Eu tenho essa guia dados, que vai receber as informações de onde? Da guia chamada CAD. Então, por exemplo, se eu formar aqui o Glitz, formar por exemplo aqui uma rua e um bairro. Vamos prestar aqui mais uma linha. Vou informar aqui o Ricardo, a rua V e o bairro E. Ao clicar no botão salvar, observe que nesse momento, se formos lá na guia dados, é apenas enviado a primeira linha. Então, como é que eu faço para estar pegando quantas linhas tiver nessa planilha preenchida e enviando tudo de uma vez? Um detalhe, criando esse D autocrimentável, ou seja, aquele D que não se repete. É o que eu vou lhe ensinar a partir de agora. Então, observe como é bem simples. Vou apagar isso daqui e também vou apagar aqui da guia dados. Só para ficar mais fácil você entender do zero como é que você está fazendo. É muito importante que você possa ter assistido a aula passada. Eu já lhe ensinei a criar a estrutura e na aula de hoje eu vou fazer apenas as adaptações necessárias. Então, observa, vou clicar no botão direito em salvar, atribuir marco e vou clicar no botão editar. Então, essa é a marca que está salvando apenas os registros da célula A3. A3, B3 e C3. Então, por isso que está sendo enviado apenas os registros de uma linha específica, do A, do B e do C3. Então, como é que eu vou fazer aqui para estar enviando mais registros, inúmeros registros de uma só vez? Então, vamos declarar aqui vírgula. Eu vou chamar essa vara de i e vou classificá-la do tipo integer e também do tipo números inteiros. Se você observar, ao colocar aqui uma vírgula, não precisa colocar esse din. Outra coisa que eu estarei fazendo, eu vou criar aqui um laço de repetição. Então, onde é que vai estar iniciando esse laço? Aqui, muita atenção. Por quê? Se eu iniciar o meu laço aqui, o que vai acontecer? Eu não vou estar incrementando essa variável de acordo com a cada item enviado. Então, toda vez que eu enviar um registro, eu quero estar incrementando esse comando. Então, como é que eu faço isso? Eu vou criar o laço aqui acima. For. Onde eu vou dizer que a minha vara de i vai partir de quanto? Ela vai partir do valor inicial que eu estarei enviando. Ou seja, eu vou estar enviando a parte dessa terceira linha. Então, eu vou voltar lá para o meu comando. Visual Basic. E vou dizer que a vara de i vai partir de 3. E vai até quanto? Vai até o planilha 3. Que é planilha 3? Exibir. Project Explorer. Então, se você recorda, o planilha 3 é esse nome aqui fora do parênteses, que é a mesma coisa que CAD. Lembrando que CAD é esse nome superficial aqui. E o planilha 3 é o seu codename, é o nome de batismo aqui do objeto planilha. Então, o que eu estarei fazendo? Ponto. Eu tenho que saber a quantidade de linhas preenchidas dessa planilha para que eu possa estar indo de 3, que é o valor inicial, até o valor final. Ou seja, de uma forma que eu vou estar ensinando aqui, você pode enviar quantos dados você quiser. Ele vai sempre pegar a quantidade de itens preenchidos, independente de quantos você tiver. Então, vou estar informando aqui, o meu range, abro parênteses, entre aspas duplas, eu vou passar aqui a última sala do Excel. A 104.8.5.7.6. Fecho aspas duplas, fecho meu parênteses. Se você observar, eu vou utilizar esse mesmo comando aqui abaixo. Então, ponto, end, abro parênteses, eu quero utilizar o meu cursor, que ele vem de baixo para cima. Então, eu vou utilizar aqui o xlup.row. A única diferença com relação ao comando abaixo, é que eu não vou utilizar esse mais um. Porque aqui eu quero saber quantas linhas tem preenchidas na minha planilha 3. Então, por exemplo, se aqui eu tiver 10 resistas, vai de 3 até o resisto número 10. Entendeu a lógica? Então, o que eu quero fazer? Com esse comando, ele vai fazer o primeiro laço, vai fazer o segundo, de acordo com a quantidade de resistos listados. E toda medida que ele fizer um laço, ele vai incrementar a variável linha. Para quê? Para que eu sempre possa estar salvando o resisto sempre abaixo da última linha preenchida. E aí, o que eu estarei fazendo? Se você observar, aqui eu estou pegando as informações de uma célula específica. Agora, eu vou passar a utilizar uma célula variável. Ou seja, vou apagar esse 3. E aqui eu vou estar concatenando com quem? E aqui vem o segredinho. Eu vou estar concatenando com a variável i. Isso mesmo. Essa variável aqui, ela vai parte de 3. E conforme o laço de repetição, ela vai valer 4, vai valer 5 e assim sucessivamente, de acordo com a quantidade de resistos listados. Então, se você entender aqui, é lógico. No primeiro laço, eu estou pegando as informações de quem? De a, concatenado com i. O i vai parte de 3. Ou seja, eu estou pegando da célula a3. No próximo laço, ele vai pegar de a4. No próximo laço, ele vai pegar de a5 e assim sucessivamente. Entendeu a lógica? Se você já entendeu, você sabe perfeitamente que eu vou apagar esse 3. E vou estar concatenando também aqui com a variável i. E aqui a mesma coisa. O mesmo raciocínio lógico. Vou concatenar com a variável i. Com esse comando aqui, eu não preciso me preocupar. Porque ele sempre vai gerar um ID autoconometráfico conforme o laço de repetição. O que eu devo estar fazendo além do que já fizemos aqui? Se eu utilizei o for, eu devo informar o meu next. E aí, onde é que eu coloco? Eu vou estar informando o next aqui. E é interessante, não é obrigatório. Mas é interessante que eu posso estar informando aqui a minha variável acompanhada do nosso next. Não é obrigatório passar essa variável após o next. E aí, se você observar, agora ele vai estar limpando isso daqui. E depois vai estar ativando essa plana. Então, observe. Como eu posso ter mais registro, além de A3 a C3. Aqui, de uma forma bem simples, eu posso colocar um valor que eu saiba que nunca vai ser alcançado. Então, por exemplo, eu sei que nunca vou preencher mais do que 100 linhas. Então, eu posso colocar aqui de A3 até C100. De uma forma mais simples como limpar esse conteúdo. Então, ao fazermos aqui um teste, vou clicar nesse Excel. Então, nesse momento, eu não tenho dados nessa plana. Então, vamos aqui. Por exemplo, o Cleiton, o AT, o bairro C. E aqui, eu vou colocar dados fictícios só para que você possa ver. Não interessa a quantidade de registros que eu tenho. Ao clicar no salvar, observe que já limpou esses dados. Se formos na guia de dados, já gerou o ID 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Se eu tiver vários registros, observe. Eu vou colocar aqui quantos eu quiser. Não interessa quantos eu tenho, porque ele sempre vai pegar a quantidade de linhas preenchidas. Então, eu vou colocar aqui dados só para ilustrar. Ao clicar no meu botão salvar, observe que já limpou os dados. E se formos na guia de dados, já continuou o seu auto decremento. Já tem o 6, o 7, o 8, o 10 e assim sucessivamente. Então, de uma forma bem rápida, você aprendeu como está pegando vários registros ao mesmo tempo. Está enviando para uma outra plana e gerar aquele ID auto decrementável. Essa aula é uma continuação da aula passada, então é muito importante. Na descrição desse vídeo vai estar o link da playlist completa. Onde eu tenho lhe ensinado vários comandos aqui dentro desse mini curso de reciclagem de comandos VBA. Onde é de fundamental importância que você possa assistir e aprender como está fazendo todas essas ações. Para que você possa estar adaptando aos seus projetos. Se você ainda não deixou o seu gostei, eu espero que você possa deixar agora. Pois é assim que eu e o YouTube vamos entender que esse conteúdo é bom. Ele vai sugerir para outras pessoas que também querem aprender o VBA. Se você ainda não for inscrito, se inscreva agora em nosso canal e lhe aguardo para o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.